De uma admiradora. Um presente? Quem será que mandou? Buquê de balões para um canto. Mas que felicidade. Está na cara que alguém aprecia minha liderança superior. Venha. Qual de vocês é o Stitch? Então, gente, quem mandou isso? Conheço você. Conheço todos. São todos, Plinkley. Fomos invadidos, homens. Ai, não. Anda logo com isso. Ora, o que temos aqui? Mais um para o meu exército. Não ouça tocar nele. Ele não quer fazer cópias de todas as suas experiências do mal. Fazer cópias do meu exército? Mas que ótima ideia. Eu vou fazer uma centeira de cada um e então nem o Hamsterville vai ser poderoso o bastante para me deter. Faça uma centena de plasmoides. Não! Uma centena de calores. Uma centena de esmagas. Ah, que horrores. Você libertou. Uma centena de caras de matéria. Não! 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 Saia da minha frente, seus molêndos. Bem, Stitch. Já se espalhou. Está na hora de juntar. Olhem para mim! Eu sou um herói de ação! É você mesmo? Primeiro e único! Frank! Não compreendo. Meu exército. Todos fracos. Você me enganou. Ao efeito colateral. Unidos vocês vencem, mas divididos... Não passam de um bando de fracotes. Bandima! Viemos, vimos e vencemos um bando de fracotes. Puxa. É isso aí, chefe. Desabafa. Há os 13 anos eu usava aparelho. É isso aí. Tire isso do peito, vai. Sou o guardião oficial. Stitch. Desculpa dividir você e deixar você fraco somente para eu poder ter amigos. Pelo menos eu aprendi uma lição. Ah? É. Quando o papo é amizade, vale muito mais a qualidade do que a quantidade. Hum. Ainda temos de achar um lugar para o dupli. Espera um pouco. Tive uma ideia. Eu vou querer um de baixa caloria de limão. Um sorvete de baixa caloria no capricho. 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 Obrigado.